Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Música O programa Portal SC está aqui no Parque de Exposições Ouro Verde aqui no município de Canoinhas onde está acontecendo no dia de hoje um evento promovido pela Cooper Alpha é o evento Família na Terra, a essência no campo uma palestra, aliás são duas palestras que estão acontecendo aqui hoje reunindo associados da Cooper Alpha, agricultores aqui da região de Canoinhas esse evento está sendo realizado pela Cooper Alpha em todo o estado são 18 cidades envolvidas e cerca de 10 mil pessoas atingidas por esse evento que tem o objetivo de discutir a questão da permanência do jovem da permanência do agricultor no campo a questão da sucessão familiar as famílias que moram no campo e produzem os alimentos ao longo do tempo tem que passar as suas propriedades para os seus filhos e a ideia é fazer com que os filhos fiquem na terra não saiam, não vão para as cidades permaneçam no campo produzindo, desenvolvendo e agregando valor aos produtos que são produzidos no campo e com certeza gerando com isso renda e felicidade para quem reside no campo nós vamos mostrar tudo isso para vocês aqui no programa Portal SC Também presente comigo aqui no evento da Cooper Alpha família na terra, essência no campo prefeito de Bela Vista do Todo, Adelmo Albert prefeito, para o seu município Bela Vista do Todo município essencialmente agrícola eventos como esse que discutem a questão da sucessão na propriedade rural qual a importância na sua opinião? Boa tarde Boa tarde, com certeza é muito importante porque chegou um momento que tem que ser discutida essa questão até porque o sucesso dos filhos depende dessa decisão e ela tem que ser tomada em conjunto também para que a propriedade continue obtendo sucesso e fazendo um planejamento mas que também por outro lado seja levada em consideração a questão de que os pais também precisam ficar amparados muitas vezes esse planejamento não foi feito e a consequência é prejudicial para a propriedade rural e para o crescimento da família para o desenvolvimento econômico daí também afeta consequentemente o desenvolvimento econômico dos nossos municípios que são agrícolas e esse momento que a Cooper Alpha reúne reúne os cooperados, reúne as famílias para discutir essa questão para trazer essa questão que é uma questão muito importante com certeza é de grande valia e nós estamos aí presentes também para participar e apoiar os eventos aí da Cooper Alpha a Alpha que veio para ficar na nossa região e em Bela Vista tem um grande número de associados muito obrigado prefeito e parabéns por prestigiar esse evento a gente que agradece a oportunidade de estar levando informações sempre para o SBT nós já voltamos Também presente comigo aqui o Clair Barpe ele é gerente aqui da filial da Cooper Alpha e coordenador do evento Família na Terra e Ciência no Campo aqui na nossa região Clair, expectativa hoje para quantas pessoas participar do evento em Canoinhas? A gente tem uma expectativa hoje de 550 associados e clientes e temos certeza que esse número vai ser ultrapassado hoje aqui em Canoinhas Agora também esse evento na nossa região estão sendo realizados em outras cidades também? Isso, ontem aconteceu em Mafra também com um bom número hoje acontece em Canoinhas e amanhã dia 14 em Iriniópolis e dia 15 acontece em Porto União Agora um evento como esse discutindo a questão da sucessão na propriedade rural na sua opinião, importante? É de fundamental relevância hoje para quem queira trabalhar na agricultura precisamos manter essas pessoas com conhecimento, com estrutura dentro da propriedade fazendo com que qualquer atividade que se desenvolva nela possa ser produtiva e rentável que de outra forma não tem como manter cooperativa e nem associados na lavoura Muito obrigado e parabéns pelo evento Obrigado A gente já volta O programa Portal SC está aqui no Parque de Exposições Ouro Verde onde está acontecendo no dia de hoje um evento promovido pela Cooper Alfa Família na Terra, Essência no Campo E eu estou aqui com o presidente da Cooper Alfa o empresário Romeu Betti ele que vai falar um pouquinho desse evento que está sendo realizado em várias cidades de Santa Catarina e com o objetivo aí de atrair, de envolver mais de 10 mil pessoas ligadas à área rural Não é isso, Sr. Betti? Boa tarde Sr. Betti, ao seu telespectador, boa tarde É uma satisfação a gente estar aqui no Parque de Exposições de Canoinhas para tratarmos de assuntos que certamente interessam a toda a sociedade não diria só cooperativista, mas de modo especial Então, nesse programa, nós temos 18 encontros encontros de famílias, principalmente associadas para lançarmos uma semente para uma reflexão com relação à sucessão familiar O que é que vai acontecer no futuro com o homem do campo, com a sucessão familiar e de modo especial com a sustentabilidade da própria propriedade Então, é apenas um lançamento, eu diria assim, de uma semente para uma reflexão Nós não viemos com um pacote pronto, nada Estamos trazendo palestrantes de renome nacional para que toda a população comece a refletir como é que vai ser no dia de manhã, principalmente no meio rural É claro que quando se trata de sucessão familiar praticamente as empresas também passam por esse problema E nós precisamos começar a fazer uma reflexão para que possamos achar caminho junto para que realmente a sucessão familiar ela se dê de forma adequada com a participação de toda a família, de todas as pessoas da família Aí sim, certamente, nós vamos achar caminho para que essa sucessão familiar se dê de forma correta e com sustentabilidade para que realmente a gente continue tendo o produtor rural produzindo alimento cada vez melhor Legal! E agora a gente vai mostrar para vocês um vídeo institucional feito pela equipe da Cooper Alfa Família na Terra, essência no campo Família na Terra, essência do campo O amor que ultrapassa gerações conservada através dos tempos solidificada pelo trabalho incessante onde as mãos transformam e afagam a terra possibilitando semear o chão Colher frutos e perpetuar famílias é bem mais do que assegurar a continuidade é garantir a sustentabilidade da família na terra Verdadeira essência do campo Discutir a transferência do patrimônio e falar sobre a sucessão familiar são assuntos que mexem com apego, sentimentos e dinheiro Muitos preferem nem tocar nisso Nesse caso, há o risco de a propriedade entrar em decadência Desaparece o interesse, cai o investimento e não há expectativa de prosperidade Apesar de ser tema delicado, a cooperativa agroindustrial Alfa convida você a refletir sobre o assunto Quando a sucessão envolve as moças, a situação se complica ainda mais pois a maioria das jovens não pretende reproduzir o papel de suas mães e avós Uma vez que, no passado, as mulheres eram excluídas da herança da terra No máximo, eram compensadas com pequenas coisas Eu casei tinha 18 anos E vim morar aqui com minha sogra Meu marido, eu, minha sogra, meu marido e minha cunhada Daí, nós ganhamos o enxoval e a máquina de costura É que antigamente tinha muitos filhos Se a gente repartisse um pedacinho, cada um ia ficar pouca terra para eles É fundamental o incentivo desde a infância e o preparo dos sucessores de maneira planejada considerando a vocação profissional dos jovens agricultores Hoje, ser agricultora ou agricultor é uma escolha e os pais precisam ter consciência disso Para ser agropecuarista, é necessário informação, formação e tecnologia Ou seja, além da experiência acumulada pelos pais, é preciso conhecimento Eu fiquei com a parte do patrimônio onde os pais residiam, que é aqui Na época que meu pai dividia os bens Os piás ficaram com meia colônia de terra, cada um E eu não ganhei parte Achava assim que filha e mulher só ganhavam o enxoval Eu hoje com os meus filhos, as moças e os rapazes vão ter o mesmo direito Eu não quero que aconteça o que aconteceu comigo O incentivo dos meus pais, desde o início aos meus 12, 13 anos Eu comecei a trabalhar na lavoura e aprendi a dar valor à atividade rural Eu e minha esposa, que a gente está coordenando lavoura, aviário, maquinários Fazendo que com isso, meu pai não precisa se preocupar Se eu precisar de algum conselho, com certeza eu posso chegar e pedir para ele Que com certeza está sempre aberto para a gente trocar uma ideia Uma forma de compensar os filhos e evitar conflitos familiares É definir em vida o destino do patrimônio É uma forma simples e de baixo custo Que assegura a continuidade e viabilidade da propriedade Com relação à sucessão familiar Cada caso tem que ser examinado individualmente Não existe uma regra geral para todas as hipóteses O que eu recomendo é Resolvam os problemas em vida Não deixem os herdeiros resolverem por si E isso acabar ser uma fonte de brigas eternas entre os filhos A propriedade vai continuar, de preferência nas mãos da família Na medida em que não se faz o planejamento E os filhos repartem o pouco que tem, pouco sobra E a tendência é que a propriedade que foi tantos anos trabalhada Com tanto sacrifício e com tanto suor Vá acabar na mão do vizinho Os pais tomem a iniciativa Chame seus filhos e suas respectivas noras e gêneros E falem do assunto Coloquem o problema como acho que deve ser solucionado A Cooperalfa sempre olhou para o lado profissionalizante Das nossas famílias, de modo especial dos nossos associados Por outro lado, também fazer com que haja entendimento na família Para que a sucessão familiar se dê de forma adequada De forma participativa Depende da sucessão familiar o sucesso da própria cooperativa A Alfa é a nossa parceira do dia a dia É a nossa segurança Eu sou da opinião O mais velho sempre tem que ter uma autoridade um pouquinho melhor Mas se não tiver um diálogo, uma conversa, um entendimento em todo o que é setor E se ceder, porque a pessoa não pode se impor Se ela, daí é uma beleza Eu tenho exemplos desde casa, por exemplo, eu mudei muitas Coisas que eu não achava certo, eu não faço para frente Então eu escuto a opinião deles e a gente vai vindo pela melhora Se há um entendimento entre pai e filho, com a esposa, é uma beleza Assim, meus pais sempre incentivaram a ser agricultora Mas também deixaram a escolha de querer ser alguma outra coisa Gosto muito de ser agricultora Foi uma escolha, não penso em estar na cidade Foi semeado para colher, então eu sempre penso assim Nós semeemos, sofremos para colher Mas graças a Deus estamos recebendo frutos E estar aqui junto com meu pai e com minha mãe, então é muito mais gratificante Estar junto com a família, eu acho bem melhor Fazer a gestão da propriedade é importante porque sem números você não tem dados Não tem como tu organizar uma propriedade se tu não tiver uma gestão bem feita Assim, quando um casal vai passear, o outro fica mais fazendo serviços Serviços diários na propriedade E assim a gente vai se trocando para ter todo mundo ter o lazer Hoje é diferente, a gente senta junto e toma as decisões juntos Que uma vez dizia que era só o marido que mandava E dia de hoje a mulher também manda Tanto o marido como a mulher Então toda a parte da administração eu participo e me interesso muito Isso é uma coisa que eu faço Gostaria que muitas mulheres fizessem isso também, né? A minha filha tem atitude, ela participa de todas as decisões Eu acho assim que os pais sempre tem que ter diálogo com os filhos E dar incentivos a eles ficarem na agricultura E os jovens também pensar que se você está levando de geração para geração, né? E que o bem-estar está na agricultura também, não é só na cidade A experiência é importante, só que sempre tem o que melhorar Com certeza o estudo não pode parar Ela é meu braço direito, eu fico tranquilão Se eu cortar um dedo, tudo, eles doem, né? Então meus filhos, eu boto o dedo no furo para qualquer um deles Vivo uma vida feliz Com o tema Família na Terra, essência do campo A cooperativa agroindustrial Alfa Exerce seu papel educacional Ao promover uma reflexão sobre o destino do patrimônio E sucessão no modelo familiar Quem planta a terra, cala a voz perante o forte Ergue muralhas e riquezas e vaidade Te faz a hora de erguermos vozes tantas Pois te levanta uma nova realidade Quem planta a terra, cala a voz perante o forte Ergue muralhas e riquezas e vaidades Te faz a hora de erguermos vozes tantas Pois te levanta uma nova realidade Família na Terra, essência do campo Programa Portal SC Com Joaquim Padilha E aí E aí E aí